I only want to feel your love fall Oh, considerado na sequência DJ Marquinhos Girls Esta é a Radiola Guarani A inovadora de balsas Maranhão Marquinhos Girls Cada vez mais Oh, meu DJ Esse é o meu DJ Farnático de Renis I only want to feel your love fall DJ Marquinhos Girls Cada vez mais O meu DJ Oh, meu DJ I only want to feel your love fall I only want to feel your love fall A Radiola Guarani É mais que pressão Qualidade Qualidade Esta é a Radiola Guarani A inovadora de balsas Maranhão É a Radiola Guarani Obrigado.